Eu estou gravando esse vídeo especialmente para falar do workshop Resgate O amor próprio e libertes da vitimização, da culpa e do medo Eu irei falar aqui em detalhes sobre a duração do workshop Sobre datas, os mínimos detalhes Mas antes de falar desses detalhes eu quero trazer algo aqui que eu considero muito importante Que é exatamente para quem é esse workshop Então esse workshop foi idealizado para curar as pessoas que estão com seu chamado Pessoas que viveram situações abusivas, pessoas que carregam mágoas, ressentimentos Dentro de um processo autodestrutivo onde elas não conseguem ascensar o seu potencial A falta de amor próprio desencadeia uma série de efeitos colaterais Como a baixa autoestima, como a culpa, como a vergonha, como a apatia, o sofrimento E ela está hoje clinicamente diretamente ligada a doenças como a depressão, como a ansiedade Como o pânico, o câncer Porque tudo isso quando nós estamos num processo de falta de amor próprio Muitas vezes nós nos auto-rejeitamos Eu conheço muito bem o que é isso porque eu já passei pelo processo de auto-rejeição Esse workshop é um workshop que eu vou trabalhar também as minhas dores mais profundas Porque a técnica que eu desenvolvi para chegar até ele Ele já está num processo, está ativando em mim algo assim É muito especial, é um presente que eu recebi e que eu quero compartilhar com você Então esse workshop é para todas as pessoas que querem esse resgate Dessa reconexão consigo Para que saia de uma mente escassa Para que possa superar complexos de inferioridade Que possa superar todos os tipos de mazelas mentais e espirituais Que bloqueiam a sua criatividade, a sua energia criativa Wallace, e esse workshop, o que é que eu vou aprender? Como é que será? Qual será a duração do workshop? O que é que você vai ensinar nesse workshop? Como eu disse para vocês, eu acessei através de uma busca profunda espiritual Que eu desenvolvo há muito tempo E eu juntamente com minha esposa Evelina A gente vem trabalhando muito essa questão do amor próprio Nós já estamos nos movimentando nesse sentido E eu tenho as minhas feridas internas, as minhas cicatrizes Que eu procurei, tive uma intuição de me conectar com uma possibilidade De fazer uma cirurgia, uma cirurgia quântica, energética e espiritual No meu chacra cardíaco Para investigar e fazer uma limpeza profunda De tudo aquilo que aconteceu Que eu tenho lembrança e que não tenho Mas que eu tive uma compreensão inadequada Por não ter o conhecimento necessário Por não ter o autoconhecimento Muitas vezes nós somos crianças Ouvimos alguma coisa que nos fere Nós não sabemos como nos defender Nós não temos ainda a habilidade de nos defender E carregamos aquilo como uma ferida Muitas vezes uma ferida aberta Que por não sabermos como lidar com ela Nós ficamos olhando para aquela ferida E catucando, e catucando, e mexendo, e mexendo E nós vamos exatamente perdendo muita energia E essa ferida nunca cicatriza Influencia toda a nossa vida Então foi exatamente isso que me inspirou Foi exatamente uma cura que eu estava precisando viver Que eu trabalho há muito, muitos longos anos E como eu estou buscando me limpar e me curar Em camadas mais profundas Mesmo sendo uma pessoa com muito conhecimento Mesmo sendo uma pessoa que não toma medicamentos Há 30 anos, eu tenho as minhas cicatrizes E eu busquei exatamente através dessa técnica Essa cura nos níveis, nas camadas mais profundas E isso requer também uma forma de você lidar com você mesmo Então nesse workshop eu vou ensinar Pela primeira vez, pelo valor simbólico Possivelmente essa técnica vai ter um valor bem maior depois Mas eu quero entregar pelo valor simbólico Nesse workshop que eu estou Esse workshop tem um valor já simbólico de R$197 Eu estou tornando ainda mais simbólico Onde você vai ter 50% de desconto E para facilitar ainda mais o seu processo Eu resolvi dar para você Dois workshops, dois workshops mais poderosos Que eu já realizei Que é exatamente a cura Através dos chakras Que eu quero exatamente que você conheça Esse chakra cardíaco Você conheça todos os chakras Que são os centros de energia Especificamente o chakra cardíaco Onde você vai perceber quando ele está hiperativo Quando ele está hiperativo Quando ele está desalinhado E você vai ter aí até olhos essenciais específicos Para que você trabalhe também esse equilíbrio Você vai ter cristais específicos Cromaterapia específica Para trabalhar esse equilíbrio E no workshop nós vamos trabalhar Com uma ferramenta nova Algo muito especial Exatamente que eu acessei no campo quanti Que eu venho praticando E isso está me trazendo um conforto absurdo E eu vou ter o prazer De compartilhar pela primeira vez De uma forma Com um valor extremamente simbólico Para que você possa participar Então além do workshop dos chakras Eu vou liberar também Um outro workshop muito poderoso Que é o segredo da cura Através da glândula pineal Glândula pineal que fica no terceiro olho É uma glândula pineal Porque é em forma de pinha É uma glândula que está por trás Da nossa técnica de reprogramação quântica celular Porque quando nós ativamos essa glândula Nós liberamos cinco variações potencializadas Da melatonina E ela atuou como uma verdadeira farmácia Então tudo isso você vai aprender no workshop Você vai aprender a poderosa meditação Da RQC E tudo isso vai ser um Eu quero que você Na verdade adquira o quanto antes Esse workshop Porque você já vai receber Você já vai receber esses dois workshops De bônus São dois workshops que eu estou entregando De graça O valor deles hoje Que já é um valor simbólico R$197 Você vai receber esses dois workshops De graça Para que você já comece a praticar Eu quero que você chegue lá Eu quero que você chegue no dia do workshop Desintoxicado Já preparado Desintoxicado E eu vou dar algumas dicas especiais Quando chegar mais próximo Sobre alimentação Para que você se prepare Para fazer Uma limpeza profunda Uma cirurgia Energética Quântica e espiritual Que você possa liberar Toda a negatividade Que você acumulou Que está aqui presa Que está impedindo Que você ame Está impedindo Que você expanda O seu amor próprio Está impedindo Que você expanda O seu amor incondicional Então só lembrando Que esse workshop São para as pessoas Que estão em busca De evolução espiritual São para pessoas Que estão em busca de cura Que estão em busca de autocura São pessoas que estão querendo Sair do domínio do medo Estão querendo explorar Novas fronteiras Estão querendo sair da matrix Estão querendo pensar fora da caixa Estão querendo expandir E não fazem isso Porque elas vivem Com a mente escassa Elas vivem amedrontadas Elas vivem descarregadas de culpa Elas vivem dentro de um processo De vitimização Que praticamente impossibilita Que elas sejam pessoas Realizadas, felizes e saudáveis Porque não tem Com a vitimização Você não tem saída Então eu vou trazer Exatamente Formas de você Conversar Observar os seus próprios pensamentos Para que você Deixe de ser um prisioneiro Deixe de ser a pessoa Que mais atrapalha a sua vida Onde você cria uma prisão Para você mesmo Através de crenças limitantes E aí você leva a sua vida Exatamente se sabotando Porque você tem feridas Que você não sabe como curá-las E você na verdade Faz com que elas Se agravem a cada dia Então esse workshop É um presente que eu recebi E que eu vou estar compartilhando Com você Que me acompanha Ou você que está chegando agora Aqui pela primeira vez E certamente será Algo histórico Então eu espero que você Possa aproveitar Essa oportunidade Se você está aqui Não é por acaso Que você chegou aqui E certamente Esse workshop Vai abrir as fronteiras Para uma nova gestão De você mesmo Se você já é nosso aluno Se você já é da RQC Essa técnica Vai ser uma técnica Que você vai poder agregar a RQC Porque a gente que trabalha Com a reprogramação quântica celular A RQC Sabe que a maioria das pessoas Estão com chakras cardíacos Fechados Então você vai Já desbloquear Com a RQC E depois você Aquelas pessoas que estiverem Com sobrecarga No chakras cardíacos Vocês podem ainda Utilizar essa técnica Que será Uma alegria Será um imenso prazer Estar compartilhando isso Para que você Não só se cure Para que você expanda O seu amor E contribua Para um mundo melhor Lembrando O workshop É R$197 Se você adquire agora Ele está com 50% De desconto Por um tempo limitado Então adquira o quanto antes Para que você Já possa economizar 50% E você leva Dois workshops Seria aí quase R$400 Você vai levar isso De graça E eu sugiro Que você assista Esses workshops O quanto antes Mesmo que você Já tenha adquirido Esse workshop Reveja Veja e reveja Porque ele vai te dar Uma base Exatamente Para que a gente Possa sair Do workshop Resgate O amor próprio Libertos da vitimização Da culpa e do medo Para que você Possa sair leve Você possa sair Disposto Disposta A se conectar As novas fronteiras Que se abrirão A partir da expansão E da liberação Da cicatrização Das suas dores E que você vai Continuar Após o workshop Nessa limpeza Nessa limpeza Para que você possa Adquirir uma liberação E possa vir Fazer parte conosco Da grande família quântica De transformação Que estamos contribuindo Para a elevação Da consciência Do nosso planeta A partir da nossa cura E da nossa transformação Eu aguardo você no workshop Clica aí no link Garante a sua vaga Para que você possa Garantir esse desconto Especial Um valor simbólico Para algo tão grandioso Que possivelmente Num segundo momento Esse valor Vai ser completamente diferente Eu aguardo você